Música Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John Então, estamos hoje aí pra mais um vídeo da série Tio John Fight E o game da vez vai ser o Fatal Fury Especial Mas não a versão do arcade que todo mundo já viu, todo mundo conhece Nem a versão de algum console caseiro mais conhecido, assim, vamos dizer, dessa maneira Mas a versão do Sega CD Olha, você conhecia essa? A versão Fatal Fury Especial do Sega CD? Bom, a dificuldade padrão do jogo é Beginner, mas eu vou jogar no Easy, né? Porque o jogo é difícil pra caramba, cara Vocês não tem noção Vamos lá, aqui a gente vai jogar, temos aqui todos os personagens, né? Inclusive, né? Já tem o Ryo Sakazaki aberto aqui de cara, sem precisar de truque nem nada Gizzy Howard, todo mundo aqui Kizzy, Wolfgang, Lawrence, todo mundo aqui Mas não vamos jogar com o Ryo, vamos jogar com o Terry E vamos começar aqui pela fase do Kim Capuan Eu sempre começo pela fase do Kim Muita gente conhece, né? A versão do Super Nintendo de Fatal Fury Especial Ela ficou bastante conhecida, né? Muita gente jogou Eu mesmo fiz um vídeo recentemente, se você ainda não viu, né? Sobre o melhor esporte de membro que é o Super Nintendo E eu coloquei até ele em primeiro lugar nessa versão Nossa, eu já tô tomando fundo de cara já no Kim Fazendo nada aqui Jogo difícil pra caramba, cara Difícil pra caramba mesmo Vou apanhar muito, vai ser muito continuo Vamos torcer pra não ser muitos, né? E hoje, diferentemente do que geralmente eu faço Do que comumente eu faço Eu não tô jogando no meu console real Tô jogando no meu emulador Pra conseguir uma imagem melhor um pouco Porque o meu Sega CD, o meu 32X Eu não tenho saídas de cabos especiais, né? Com cabos muito... Não pra melhorar a definição da imagem, né? Então eu só consigo a imagem por vídeo composto No Sega CD Então a imagem eu fiz um teste que não ficou tão legal, né? E eu preferi fazer esse episódio, pelo menos Usando o emulador, cara Pra conseguir uma imagem... Uma qualidade... Ah, eu já tomo o primeiro continuo de cara, cara Meu Deus Vale nem a pena, né? Vamos até voltar? Vamos nem dar continuo Porque os continuos são contados nesse jogo aqui, ó E vai ser bravo, cara Tem que jogar sério esse jogo aqui Do começo ao fim, cês tão vendo? Botei Luiz e já tomei fumo Ganhei um round do cara Porque aqui é um vídeo mais pra mostrar o jogo Pra apresentar o jogo Não muito pra ficar mostrando habilidade Dizendo que eu sou bonzão Não sou Eu sou um jogador bem mediano Vamos ver se a gente consegue Pelo menos passar do primeiro Se ainda continue Que virar com três créditozinhos ali Três continuo, cara Coisa de louco, cara Caramba O cara não deixou fazer nada Caramba Ele escapa do golpe direto Meu Deus Bom, cês tão vendo Os gráficos do jogo são muito bons, né? Apesar de que eles são um pouco piores Do que a versão do Super Nintendo Mas os personagens são grandões, né? Não tem tela cortada em cima e embaixo Como tem no Super Nintendo E na versão Também no Mega Drive, né? Não no Photofilus Space Mas no Photofilus 2 Que serve no Mega Drive Tem uns cortezinhos em cima e embaixo Ou aquela Mandraqueada que eles faziam lá Pra poder diminuir o tamanho da pele E conseguir uma Definição um pouco melhor da imagem Por isso eles economizavam memória E a gente não percebia, né? Na maioria dos jogos dos 16 bits Se vocês forem olhar Tem um corte em cima e embaixo Street Fighter Mortal Kombat Pode ir lá que cês vão ver Sempre tem um cortezão em cima e embaixo Aqui cê tá vendo dois cortezinhos do lado Mas é por causa do ajuste de tela Nesse jogo mais antigo Eles são no padrão 4x3, né? A gente não tem suporte ao widescreen Originalmente, né? A maioria deles não tem Então pra se ajustar Com essas televisões mais modernas Tem que ficar com esses cortes do lado Mas não é do jogo Isso aí é do É por causa da resolução da tela Se ajustando a tela Dos televisores atuais Dos monitores que temos hoje em dia Bom, tem que ver esse cara, né? Morre Morre, desgraçado Maldito Uma diferença que cês devem ter notado É que não houve a transição, né? Na fase do quinto Tem a fase do quinto Tem o parque chovendo, né? No terceiro round Escurece Nessa versão já não temos esses detalhes, né? Pra transição da tarde Dia, tarde, noite Chuva Não tem Fora alguns detalhes no cenário Que sumiram também Mas tirando isso É uma versão muito boa E até bem bonita De se olhar E de se jogar Essa parte aí Talvez seja Uma das coisas Que mais tenha perdido, né? Porque Nos tempendo No Neljel Ali temos três planos Demais, né? A ponte Ali A parte da frente Ali da cidade Aí se movimenta Com uma velocidade diferente Do plano da frente É o caso Do que ele tem De paralaxe Bem bonito, né? Aqui no SEGA CD Já suprimiram Várias das camadas, né? Que tinham Separadas no jogo E já deixaram Uma camada só de tela Sem falar que A gente não vê ninguém Se movendo ali atrás Aquele vendedor de pipoca As pessoas ali atrás No público É, realmente Eles deram uma Depenada bonita Nessa versão Isso que é verdade Tudo pra fazer o jogo Conseguir rodar O SEGA CD Que era um videogame Bastante limitado Pra sua época Mas fizeram até Um trabalho muito legal Eu gosto bastante Dessa versão aqui E apesar do gráfico Ser pior do que a versão Do Super Nintendo Essa versão aqui Ela é melhor Na música E na jogabilidade Cara Dois pontos Que eu acho Sensacionais no jogo Eu acho Primorio A jogabilidade E o som também Pô A música O jogo tem que ter Uma boa música Né? No fato A política especial Do Super Nintendo Ele tem uma música Péssima Cara Fizeram um trabalho Bem esquisito Né? Aquele jogo ali E só que ele tem Logos Tobe Surround Na tela título E tudo Parece que vai ser Grandioso Mas A música Ficava tudo distorcida Ali Já o SEGA CD É a música Do Arcade Um detalhe interessante Sobre essas músicas Que eu tô falando Aí É que eles Apesar do SEGA CD Ser um videogame De CD Lógico Eles não botaram As versões Das músicas Do Neo Geo Do CD Que já existia Na época Né? A gente botaram A versão Tipo as músicas Do Neo Geo Cartucho Digitalizada No CD Ficou bem esquisito Né? Você ouve as músicas Do Neo Geo Cartucho Numa mídia de CD Porque se você Jogou o Fatal Feel Special No todo Neo Geo CD As músicas Elas são remixadas Né? São as músicas Com qualidade de CD É uma música Com instrumentação real Não é música Feita com sintetizador Como a gente Tá ouvindo aí Né? Porque você Não sai do CD Outra coisa Que também Pedita um pouco No série do CD É as câmeras lentes O jogo dá umas câmeras lentes Mais bugadinhas Que é complicado Como eu falei Uma coisa O mérito dele Foi ter botado Os personagens de grandeza Né? O Neo Geo Mas isso aí Custou alguma coisa Também Né? Não foi de graça Né? Custou talvez Essa velocidade Reduzida E esses pequenos problemas Vai cortar muita coisa No cenário Os loads do jogo Também não são horríveis São loads aceitáveis Né? Até porque hoje em dia Talvez na época A gente reclamou muito Na época Eu lembro que eu reclamei Muito na época O load é horrível E tudo mais Mas jogando de novo A gente aprendeu A conviver com os loads Hoje em dia E a gente já viu Tanto o jogo Com o load cavernoso Que se tiver um vídeo De um jogo Com o load De 4, 5 segundos Em dia Pra gente É até bem rápido Né? A gente cansa De ver jogos Com loads Muito maiores Do que esse aí Essa fase aí É uma das que mais Sofreram Com a Com a paleta De cores Do CSD Você vê que é quase Tudo ali Lilás Né? Roxo ali Praticamente tudo ali É só lilás Em roxo E esse cenário É muito colorido Cara No original O gel E até no Super Nintendo E aqui ficou praticamente Tudo roxo Né? Por causa da paleta De cores Do CSD Né? Ficou bem Bem escuroto Né? Um cenário legal Era legal no original Mas aqui ele Ficou tudo de uma cor só Quase praticamente De uma cor só Outra coisa Outra coisa também Que o O SEGA CD Eu já botei Nessa versão Do SEGA CD É que os cenários São levemente Menores Do que a versão Do SEGA CD Do Neo Neo CD Eles são levemente Menores Do que a versão De Neo Geo Parece menor É mais curto No cenário É menor até Do que o do Super Nintendo Outra coisa chata É que o jogo Não anuncia A luta Round 1 Fight Tradicional Do game Original E como você viu Também no início Da fase do Keg A gente não tem Aquela saída Da estação de trem Que até o Super Nintendo Tem Mas você vai ser Desportado Outro detalhe Que eles tiraram Né? É Mas eles previservaram Né? As duas camadas Móveis Igual do original Como vocês estão vendo É o trem Ali a parte Mais próxima Do trem De terra E ao fundo O Monte O Monte O Monte Cada um se movendo Num processo Diferente Isso aí Foi legal de ver Levando em conta As outras fases Que perderam Esses detalhes Então aí Pelo menos Eles conseguiram botar Ai O Super Nintendo A versão do Super Nintendo Ela tinha muito problema Pra fazer isso aqui Os blocos que carregam Aqui não sai da CD Ainda não temos problema Nenhum Quanto a isso aí Especial Ele sai com Uma boa facilidade Não teve trabalho nenhum Pra fazer não Nenhum especial Dei trabalho pra fazer não Sai normalmente aqui Sem problema E aí Vamos enfrentar o Jubei O mestrezinho aí Que é chatinho De cara Você já deve ter notado Quem é fã da série Que não tem aqueles quadros Aquelas pinturas ali De tigre Que tinha Do original Pra você Ir quebrando Toda vez que mudava de plano Você ia quebrando Aqueles quadros Esse detalhe Foi arrancado De forma sumária No série CD Um detalhezinho Que faz falta Mas está aí Como eu já falei É uma versão Que tem bastante corte Um outro jogo Que quero trazer depois Também É a versão Do Samurai Showdown Do série CD E também É o 3DO Também Ai Tem que eu posso fazer Até uma semana Só de Samurai Showdown Pra mostrar As diferentes versões Que saíram Pros consoles Porque saíram Com Mega Drive Super Nintendo CSTD 3DO Game Boy Só pra várias versões De repente eu posso fazer Mais pra frente Uma semana Só do Samurai Showdown Mostrando cada uma das versões Que saíram É uma ideia O que vocês acham? E aí Vamos enfrentar o Joe Joe Dash E aí Mais um corte Que foi o pessoal Que estava ali Tricotando ali na frente Fazendo as cestinhas Além do Paralaxe Que tinha nessa fase Aqui Sumiu É estranho Cara Como está aqui Porque Os bonecos são grandão E a fase são pequena Você chega Fácil aqui No canto da tela Não anda ruim Não anda quase nada Aliás É um espaço bem pequeno Que você anda Pra um lado e pro outro Diferente do Neo Geo Que você mandava bastante Tinha um bom espaço Pra você andar Pra fugir Até isso Eles tiveram que reduzir No CSTD Pra poder Acabar o jogo Da forma que eles Conseguiram fazer Um detalhe interessante É que Essa edição do CSTD Não foi feita Pela Takara Que foi quem Converteu as outras versões Pro Super Nintendo Pro Mega Drive Nesse ano aqui Foi a JVC Eu particularmente Poucos jogos Eu vi da JVC Quando eu vi Essas conversões De Samurai Shodown E do Fato A Fundo de Pest Não conseguem ceder Eu fiquei até Devei até um susto E agora Estamos lutando Contra o Tumfo Room E você já deve ter Sentido de cara A falta Daquela descida Que o jogo Teria que ter Dado no original Começava lá em cima Quando a montanha A câmera Vinha descendo Até chegar Na altura Dos jogadores Dos lutadores Aqui no CSTD Removendo também Sumar A CSTD também Ah Vem por aqui E é o mestre Do Harry Se não me engano Tumfo Room Au E é chatinha Essa ideia Essa música No Super Nintendo Era horrorosa Era uma das piores Aqui no CSTD É a música Original Do Akai Muito bonito O Kumbi O Kumbi O Kumbi Se pulou É cima dele E vem andando Para jogar Deu de cara Muito bonito O personagem Mais fácil Que tem Para virar Nesse jogo É o Ryo Sacanagem O Kumbi Zeraza Morre não Morre logo Porque ele tem Raul Shoku Rei Magia Raul Yugi Ele é o melhor O personagem Mais equilibrado Aqui do jogo Mas chega a ser apelão Até para jogar No VERSUS Ele é o mais apelão Mas no Super Nintendo O melhor jeito De curtir Aquele jogo Porque Fazendo com o Tern Você não consegue Fazer um Raiz em Taco De forma Perfeita Então o personagem Que o mais me divertia Ali Era fazendo O macete Programa O Rio Ah ladrão Para com isso Vai ficar roubando Que forte Cara Caraca Eu ia roubar ele Ele me roubou Ah não acredito Ladrão cara Tem que gastar Primeiro Continuar Vamos jogar Agora um pouquinho Com o Ryo Que é o personagem Mais ladrão Do jogo Para tentar garantir Não acreditar Nem pular Vem pular Nem pular Valeu Vem pular Não tem jeito Não tem jeito Vai apanhar É muito rápido e forte, né? Ah não, ladrão! Toma velho, morre! Porra, morreu, cara! Nem vou brincar desespecialmente não, porque o velho é chato. O que faz ele defender e me arrebentar. E agora chegou a vez de enfrentar o Shang. O Shang é um personagem que ninguém gosta de jogar com ele, né cara? É um personagem que não fez nenhum jogo. Apesar que ele não é ruim não, cara. Ele tem um esquema de jogar bem parecido com o Lubanka, né? Tem uma bolinha também. Ah, que engraçado! Tomou, Otário! Um barco do Jumbo lá atrás. Legal, né? Aquele barco é real, vocês sabiam disso? Existe esse barco mesmo. É um barco gigante, tipo um hotel ali. Tá vendo? Mas eu não lembro onde será. Será que vai ser na China? Onde é? Mas existe mesmo esse barco ali. É o do Jumbo. Que parece ser licenado do Shang. E agora é o Big Bear. O antigo Hyden, né? Não sei se vocês sabem, né? O Hyden se transformou em Big Bear. Ele tirou a máscara em Fatal Fury. Fatal Fury 2, né? Ele já tinha aparecido em Fatal Fury 1 com o Hyden. Fatal Fury 2, ele tirou a máscara. Ele juntou o Rame para Big Bear. Mas o cenário tem bastante perda, né? Sem a galera que ficava ali atrás. Sem Paralax. Mas pelo menos temos uma música legal. A música dele é muito legal, muito maneiro. Será? Caralho! Caralho! A melhor é que o Dachte tem que fazer mais um alto também. Não dá. Estou pesci. Caralho! Caralho! O Dachte tem que fazer mais um alto também. Ah, vamos matar! Vamos matar de Holy! Vai ser de Holy! Muito fácil! Com o Ryu dá até pra jogar uma dificuldade maior, mas... 1 Terry... E agora o Billy Kane! De cara a gente sente ali já... De cara, né? Dá pra ver ali as engrenagens ali do relógio, né? Na torre do relógio, tudo parado também! Ah, ele afastou, cara! Pô, mole! Olha o Shokoku aí na cara! Detalhes que, infelizmente, foram limados aí no CSD Por alguma razão, né? O que será, né? Se você sabe a resposta, deixa aí no comentário Agora vai morrer! Ah, não acredito! Faço tudo novo! Nessa fase aqui, você não pode mudar para outro plano ali Você pode só jogar o cara para aquele plano ali Ah, ele não machucou! Ah! Morre! O Ryu aqui chega a ser aquela ação, cara! Jogar com o Ryu não tem nem graça! E agora é a vez do Axl Hawk! Se Street Fighter tem um Ball Rock, o Fat of Fury tem um Axl Hawk! Ou pelo menos tinha, né? Porque é um personagem que... Foi esquecido pela SNK! Nunca mais foi ousado! É um personagem interessante, cara! Tem uns combos interessantíssimos! Morre! E também é outra fase que não dá para mudar de plano Você só pode jogar o inimigo para aquele plano ali para ele tomar um choque! Ah! Você está jogando ele para tomar um choque? Está me chamando? Ah! Ah! Vai lá! Vai para o lado de lá! Ah! Vou fazer especial! Ah! 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 Se é para frente, se é para trás ou não? Puts! Eu não consigo fazer especial! Ah! Se eu não sou chocante mesmo! Até morrer! É a morte! Não consegui fazer isso pessoal, esqueci como é que é. Chegamos ao Lawrence Blood. O toureiro. Ah, morre. Acabou com isso. Ele é tipo pirulito em cima da gente. Ah, morre. Oh, cara. Isso. Vamos ver se é um cara bem que vai suerro Morre, caiu o chocu Ah não veio não Tá por isso não Pula Vou maravar o chocu primeira cara E agora veio de enfrentar Gizzy Howard O chefão, aqui também em Fatal Fury Special Ele foi um dos personagens que entraram em relação ao Fatal Fury 2 Ele não estava no Fatal Fury 2 Ele teve essa versão especial aí Morre Gizzy Morre Gizzy O cenário do Gizzy é um dos mais bonitos do jogo Vamos com essa graça Gizzy Vamos ficar trocando no pano? Fica brincando assim? Ai caramba O negócio dele é fazer isso aí, ficar trocando de pano Tem um amor Morre Morre É, isso foi fácil E agora o chefão Wolfgang Crowther Eu lembro que na versão do Mega Drive esse cara é muito difícil, né? Muito osso Mas eu virava Mas eu virava Mas eu tô doido O Mega Drive eu era tão viciado que eu virava por ali no rádio Virava só no rádio Virava com todo mundo no rádio No jogo ali Agora eu não sei se eu consigo fazer isso de novo Agora eu não sei se eu consigo fazer isso de novo, né? E esse é um dos únicos cenários, né? Da versão do céu Se bem que tem alguma animação no cenário do fundo, né? A gente vê as velhinhas sacudindo ali a chama E também o pessoal que tá na ópera ali, né? Se mexendo também Também acho que ficaria ridículo Se eles não botassem esse detalhe Mas fica um negócio na cabeça, né? Por sempre conseguindo botar aí, o que é que não conseguiu? Botar em outros cenários Movimento nenhum Vem que fosse dois, três, né? Mas... Que fosse Tá no rio Morreu Morreu Morreu? Ai Caramba Morre, desgraçado Ah, finalmente Não deu pra fazer especial nenhuma vez, mas pelo menos que erramos dele E aí, vamos nos despedindo agora, no final do dia Vou me despedindo de vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe o seu like Se não tá inscrito no canal, se inscreva, cara Pra acompanhar os nossos vídeos E diga também nos comentários Que jogos Que outros jogos vocês gostariam de ver Aqui nessa série Do Tio John Fight Que outros jogos por luta vocês gostariam de ver Tá bom? Agradeço quem assistiu até aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau